Pessoal, vou compartilhar com você uma notícia muito rápida aqui. Eu estava fazendo outro vídeo a respeito do Obama, de Lula, de Grease Hall, da esquizofrenia do PT da esquerda, e quando eu estava já finalizando para fazer a edição do vídeo, eu vi essa notícia aqui, acho muito interessante compartilhar com você sobre o ataque de hackers no TSE. Fica dizendo que não acessou dados e tal, mas parece que acessou dados sim, não só do ano passado, mas também dados desse ano. Não informaram ainda que tipo de dados e foi acessou dados somente de pessoas ou foi questão dos votos, tá? Então se levanta mais suspeita sobre aquele questionamento que nós, provavelmente nós da direita, fazemos. Essa urna não é confiável, cara. E isso prova. Então o jornal aqui está dizendo que foram pegos dados não só dos anos anteriores, mas também desse ano. Compartilhar com você super rápido aqui, e se você quiser também pode conferir diretamente aqui na fonte. Aqui, ó. No Conexão Política, Ataque Hacker roubou dados de 2020 do TSE de jornal. Ó. O Ataque Hacker, que expôs dados de servidores do Tribunal Superior Eleitoral TSE, foi capaz de acessar dados de 2020 e não apenas de anos anteriores, como tinha sido divulgado inicialmente. A informação é do Globo, tá? Do Globo, da Lacradores aí. Que diz que uma investigação conduzida pela Polícia Federal, com a colaboração do próprio TSE, apontava que dados eram antigos, do próprio, do período entre 2001 e 2010, segundo dizia o Globo. Porém, até um determinado momento, já se sabe que entre as informações vazadas, há dados de funcionário referente a este ano. Então, a Polícia Suspeita, se tem dados de funcionário a respeito durante este ano, então tem a grande possibilidade de ter acessado dados, e quem garante que foi só os nomes dos funcionários, que foi só o contrachete do funcionário, de repente pode ter acessado os dados dos votos. E se a pessoa acessa os dados dos votos, através de uma invasão, a pessoa pode alterar isso aí, os resultados? Ou não pode? Ah, não, mas os técnicos do TSE, os técnicos da segurança do sistema, conseguem detectar. Por que ele não detectou e deu uma invasão? Por que não parou a invasão? Você vê, se a pessoa conseguir arrombar a porta e entrar, certamente a segurança não está funcionando, certo? Deste ano. Ainda segundo a investigação, o ataque deve ter sido ocorrido antes do 1º de setembro, tá? Então, pode ser que, aqui está falando que é o 1º de setembro, mas também, se entrou o 1º de setembro, pode ser que instalou algum tipo de cavalo de Troia? De espião? Não sei. Alguma coisa pode mudar? Pode repetir, ah, mas os técnicos lá são férias, eles teriam detectado. Mas não conseguiu detectar. Não conseguiu barrar. O TSE está falando que conseguiu acessar dados. Não fala que é de votos. Mas, se nós já temos essa suspeita que pode ter fraude, e eu acho que tem sim, só que não devem focar somente nisso, devem focar em outras coisas, quem garante que não alterou os dados dos votos também? Ou instalou um espião? Pode se ver. Tudo indica que o ataque foi feito a partir de Portugal. A PF segue apurando se existe movimento coordenado para atingir e desacreditar o processo eleitoral. No último domingo, dia 15 de novembro, conforme registrou a coleção política, uma tentativa de ataque foi registrada para derrubar o site do TSE. Então, esse é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Informação é essa. A invasão não foi agora nessas eleições, mas foi, segundo a divulgação, foi 1º de setembro deste ano, que diz que já tinha acessado somente dados anteriores, como você acabou de ver aqui, de 2009 e 2010, porém, mostra que tem lista de funcionários, não funcionários deste ano já, que entrou depois de 2010, divulgado por esses ataques hacker aí. Quem garante, como eu disse, quem garante que já entrou em 2017, para instalar algum tipo de espião, algum tipo de cavalo de Troia, alguma coisa que possa modificar os votos que nós colocamos nas ruas elétricas. E aí, o que você acha disso aí? Acho que os caras entrou no sistema do TSE somente para brincar, para pegar os nomes das pessoas, telefone, do WhatsApp, para tentar aplicar um golpe. E por que justamente o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral? Alguma coisa tem, ou não? Um abraço, pessoal, tamo junto, até mais.